E como você colabora com a ação evangelizadora e pastoral do Santuário do Bom Jesus da Lama? Olha, além dos trabalhos pastorais, Santa Missa, claro, atendimento às confissões, e também na animação musical aqui do Santuário, que é uma coisa que eu gosto muito e vejo que o Romeiro merece muito esse lado nosso musical. Padre Devaldo, hoje se fala muito a respeito de vocação, aptidão vocacional, até em relação à questão profissional, os jovens são convidados para fazer teste de aptidão vocacional. Agora, no nosso caso, a gente fala de vocação, mas vocação mais no estilo religioso. Conte para nós como aconteceu o seu chamado, o seu processo de vocação, até seu sacerdócio. Olha, isso aconteceu desde os quatro anos de idade. Eu me lembro muito bem esta data fixa numa missa do Santo Crisma, né? Com o Bispo Emérito, hoje, da Diocesa Mateus Dom Aldo, enquanto meus irmãos recebiam o sacramento do Crisma, quatro irmãos, né? E lá no colo do meu pai, por causa daquela missa, eu senti esse apelo vocacional e sempre se mexia dentro de mim, né? Provocava muito. Então, fui crescendo, crescendo com isso, levei a vida natural, a minha adolescência, juventude. E aos 20 anos, eu tentei corresponder, através de encontros vocacionais, de paróquia, de diocese, até dar um sim definitivo, digamos assim, um pontapé inicial para começar a minha caminhada já no seminário. E quando se deu a sua entrada no seminário? Em 97, no seminário de diocese de São Mateus, no Espírito Santo. E você conheceu os missionários redentoristas, já que você é redentorista, conheceu os missionários redentoristas onde e como? Por meio dos santuários aqui em Pão Jesus da Lapa, que eu vim desde os 15 anos com meus pais, e também em Aparecido do Norte, né? Então, teve esse vínculo santuário, foi aí que despertou a minha evacuação sacerdotal na vida religiosa. E com os missionários redentoristas, foi a primeira vista? Eu creio que sim, que eu tive o contato lá em Aparecida com o padre Frasson, na época, em 93. Então, daí pra cá, me surgiu essa vontade de ser padre religioso. Mas ele pediu que eu desse um tempo e entrasse na diocese na época, né? Então, entrei, fiz a experiência, foi muito boa, mas vi que faltava ainda algo mais na minha vida vocacional. Então, vim aqui na Lapa em 95, 96, ou melhor, já no ano 2000, né? Depois tinha saído do seminário, comprei um livro de Santo Afonso, na livraria Boa Nova, e voltei lendo esse livro pra casa, até no Espírito Santo. Então, me apaixonei por esse homem, Afonso de Ligório. Fundador dos missionários redentoristas. Exato, por causa das santas missões. Então, por isso que hoje me sinto realizado, hoje, um pouco mais, por estar na equipe missionária, trabalhando nas santas missões populares. Agora, como foi a ressonância de seus pais e seus irmãos, quando você disse pra eles que queria ser padre? Olha, corresponderam muito bem, minha mãe. Eu lembro como hoje nós estávamos na roça, limpando o feijão, né? Quando deu o primeiro sinal que eu ia, depois de um mês, para o seminário, minha mãe e meu pai ficaram repletos de alegria, né? O apoio foi total da família. E a sua comunidade paroquial? Também, a mesma coisa. Acho que foi um impacto quase maior que a família ainda, né? A paróquia em peso sempre acreditava em mim. E acredito até hoje. Agora, você atribui o seu chamado vocacional, no caso, para ser redentorista, às santas missões, ou a Romaria ao Santuário Bom Jesus da Lapa? A Romaria, claro, ela completa. Pelo fato de ter feito várias experiências de Romaria aqui no santuário, como em outros santuários. Então, a Romaria, ela me preenche mais, digamos assim, além das santas missões. Então, foi aqui no santuário que você conheceu os redentoristas? Aqui no santuário. Digamos assim, aos pés do Bom Jesus. Sim. E, além da questão vocacional, conhecer os redentoristas, entrar para o seminário, quanto tempo você ficou no seminário até o sacerdócio? Eu fiquei aqui na Bahia nove anos. Eu levo em consideração os três anos, que nem o diocese, então, doze anos. Isso foi muito rápido. Aconteceu-se no estalo de dedo, né? Não dá nem para pensar muito, porque você entra almejando a vida religiosa, a vida social e tal, e, de repente, isso passa dentro de poucos dias, né? Mas, me diga uma outra coisa. A vida religiosa, qual é a diferença? Até para os jovens que estão nos escutando, para que eles possam entender qual a diferença entre ser padre religioso e ser padre diocesano. Por falar nisso, até o Rogério, de Santo Antônio de Jesus, vendo a novena de Nossa Senhora Aparecida, ele ficava perguntando, olha, agora está falando o homem de preto, porque você e Sérgio estavam fazendo comentário e estavam vestidos de batina preta, né? Qual a diferença entre ser padre religioso e ser padre diocesano? Primeiro, a vida religiosa, como nós, ela é marcada pelos três votos, né? Castidade, pobreza e obediência. E depois, a comunidade em si. Essa comunhão fraterna que tem entre nós é que faz a diferença, além do padre diocesano, né? Às vezes mora só, um ou dois, e nós moramos em comunidade. Não moramos uma pessoa só. Então, isso reflete muito naquela pessoa religiosa que é entrega totalmente para Deus. A vida religiosa é também marcada por um carisma fundacional, não é isso? Tem um fundador, tem uma constituição própria, tem alguns elementos próprios a ser realizados, e no seu caso, na congregação redentorista, você está ligado diretamente às santas missões populares. Exato. Fale para nós um pouquinho a respeito desse trabalho nas missões. Olha, é um trabalho que se dá ao longo, um período longo. Quando nós assumimos a missão em tal paróquia, ela se dá em três etapas, né? As três escolas missionárias, e depois a pré-missão, que é a missa de envio, e depois de um mês o missionário vem com os leigos para a paróquia, para assumir as santas missões. É um período bastante fértil, bastante dinâmico. Como diz o Papa Francisco, nós somos chamados para estar no meio do povo, né? E esse estar no meio do povo é que faz a diferença, talvez entre nós e também de outras congregações religiosas. E além do trabalho nas santas missões, como você se sente no trabalho aqui no santuário? Olha, eu me sinto aqui muito em casa, né? Quero retratar isso pelo fato de ser padre, eu me sinto aqui no santuário, me sinto muito realizado, muito em casa mesmo, Padre Roque. E o Romero retribui isso de modo muito gracioso, né? Eu percebo isso, até essa troca de olhares entre o celebrante e a Assembleia Celebrante, né? A questão do Romero. Então, isso passa muita energia positiva para mim, do Romero. Acho que além da música, de estar em contato diretamente com o Romero, isso faz com que a celebração, os eventos ficam mais frutuosos. Então, daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre o padre Devaldo e a música. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Acesse o nosso site www.tvbomjesus.com A história do Santuário de Bom Jesus da Lapa contada através dos objetos. O Museu Memorial Padre Lucas Kostik revela nas relíquias preservadas há mais de 300 anos os mistérios e a beleza do Santuário do Bom Jesus da Lapa. O museu foi inaugurado há um ano pelos missionários redentoristas da Bahia e contribui para a cultura da população lapense. Os devotos vêm aqui à procura de vários relicários encontrados no Santuário, trazidos não somente pelos devotos do Bom Jesus, como também trazida pelo monge, padre Francisco da Soledade, e também Monsenhor Turíbio Vila Nova. Não somente os romeiros de outras cidades, como também os romeiros lapenses, vêm à procura de vários históricos aqui de Bom Jesus da Lapa. Jovens, estudantes também, vêm muitas escolas visitar aqui o Museu do Santuário, à procura de trabalhos também, e também a curiosidade que eles têm em conhecer mais ainda a história do Santuário. Os visitantes e devotos do Bom Jesus da Lapa admiram-se com a riqueza histórica encontrada no museu. É muito lindo, maravilhoso. Já estive aqui uma vez, mas não tinha o que estar tendo agora. Tem muita coisa, muita beleza. Agora está muito lindo, muita coisa, muita história para se contar aqui, quem vê, né? Muita coisa linda, muita coisa de estudo. A pessoa que quiser entrar aqui está fazendo um grande estudo aqui dentro, de muita coisa maravilhosa. Aqui estamos nós de volta com o nosso programa Contando Casos. E o programa Contando Casos de hoje está falando a respeito da vocação, vocação para a vida religiosa e vocação para a vida sacerdotal. Como o nosso entrevistado, temos hoje a presença do Padre Devaldo Menezes, missionário redentorista da equipe missionária da Vice-Província Redentorista da Bahia. Padre Devaldo, no dia 1º de agosto passado, foi lançado pela Congregação Redentorista, e nós celebramos aqui no Santuário, o ano vocacional redentorista. Em que consiste esse ano vocacional? Digamos assim que há revivamento para a nossa vocação sacerdotal religiosa. Como disse o governo, lá em Aparecida, 1º de agosto, ele citou a carta de São Paulo Timóteo. É um tempo de revestir desse Espírito de Deus. É um tempo de fazer memória às pessoas que nos ajudaram na vida religiosa, em suas dificuldades, e também marcado pela oração também diária em nossas vidas. Então, um tempo até o dia 9º de novembro do próximo ano, 2014, é um tempo de revivamento da nossa vocação, né? Então, além de viver a vocação pessoal redentorista, é também um motivo para chamar a atenção ou motivar outros jovens a serem redentoristas. Então, isso se dá, para mim, pelo nosso testemunho, pelo nosso jeito de ser redentorista, dentro e fora das nossas casas. E os redentoristas aqui no Brasil têm uma presença muito constante, né? Praticamente, no Brasil inteiro tem redentorista. Tem, em vários lugares, em todos os estados, praticamente, né? Tem cinco províncias e algumas unidades, né? Então, cada lugar tem o trabalho da equipe missionária que trabalha nas santas missões. Então, cada província tem o seu ideal, digamos assim, mas tudo baseado pelo ideal do nosso fundador, Santo Afonso. Entre os santuários do Brasil, onde é que estão presentes, assim, tem uma presença maior de redentoristas? Ó, temos em Fortaleza, tem no estado de Pernambuco, né? Em Recife, tem em Manaus, tem em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, claro, né? E aí, em todos os lugares, na província de Rio Minas, que não tem santuário, só em Curvelo, em Minas Gerais, em Santuário São Geraldo, e os nossos santuários, aqui em Trindade, também é parecida. Esses três são os mais conhecidos? Os mais conhecidos. Agora, Padre Levaldo, além de ser padre, trabalhar nas santas missões, você também tem uma aptidão musical muito interessante, né? Muito interessante, muito boa, muito animada, né? O que te fez gostar da música? Padre Rock, eu acho que é desde a infância que eu aprendi a tocar violão, desde os 10, 15 anos, né? Então, está na minha alma. Já tocava na igreja, tudo mais, então a musicalidade está presente no meu ser. Eu não sei, assim, celebrar sem cantar, digamos assim, ou entrar em qualquer lugar sem dar uma palinha, né? Sem dar uma palinha, isso é interessante, né? Nós vimos aqui no santuário como os romeiros gostavam dessas palhinhas que foram dadas no final da novena. Agora, você acha que a música também colabora com a evangelização? Claro, a música não só toca o coração, mas também a questão do espírito musical dentro da liturgia. Eu acho que o santuário está ganhando muito com isso nos últimos tempos, né? Não por mim, mas por outros que passam por aqui, que animam as romarias com o canto, com a música, isso enriquece muito a romaria. Acho que o romeiro precisa disso. Dizem que, atribuindo a Santo Agostinho, que quem canta reza duas vezes, mas por falar em cantar e rezar, você não gostaria de dar uma palhinha aqui para nós vendo uma música de sua preferência? O que você gostaria de cantar? O que eu vou cantar, rapaz? Eu vou cantar um pouquinho, então. Com viola ou sem viola? Com violão, claro, né? Traz a viola aí, por favor. Produção, traz a viola aqui para o Padre Evaldo, nós vamos cantar, escutar o Padre Evaldo cantando. É de som e de pó Meu destino de um só Feito eu perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de Lá, Sirinor De Gibeira Um de Lor Desta vida Sofrida A só Solta e pira Pira por a nossa Senhora de Aparecida Que ilumina Minha escura e funda O trem da minha vida Sou o Pai Pirapira Por a nossa Senhora de Aparecida Que ilumina Minha escura e funda O trem da minha vida O meu pai O meu pai foi peão Minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida Em busca de aventuras Descasei 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 Joguei Investi Desisti Se a sorte Eu não sei Eu não sei Nunca vi Sou o Pai Pirapira Pirapora Nossa Senhora de Aparecida Que ilumina Minha escura e funda O trem da minha vida Sou o Pai Pirapira Pirapora Nossa Senhora de Aparecida Que ilumina Minha escura e funda O trem da minha vida Me disseram Porém Que viestes Aqui Pra perdirem Romaria Impresse Paz nos Desaventos Como eu não Sei rezar Só queria Mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou o Pai Pirapira Pirapora Nossa Senhora Dia Aparecida Que ilumina Minha escura e funda O trem da minha vida Sou o Pai Pirapira Pirapora Nossa Senhora Dia Aparecida Que ilumina Minha escura e funda O trem da minha vida Minha vida Muito bem, Dr. Devaldo Muito obrigado pela sua canção Amém Isso anima o coração Exalta a alma Faz os olhos lacrimejarem São canções Canção que marcou Até As nossas minhas romarias Digamos assim Foi bom ter lembrado Esse momento E o santuário de Aparecida Faz questão de quase todo ano Repetir essa música Quando Alguns artistas vão para lá Para o santuário De fato A música Ajuda a evangelizar Agora por falar em música Evangelizar Você já pensou em gravar Algum CD para o Devaldo? No próximo ano Se Deus quiser Já estamos encaminhando já Devaldo e produção E banda Está vendo aí os encaminhamentos? Já estamos já Então nós vamos fazer Uma propaganda boa Se Deus quiser Inclusive Onda estava até falando Com o superior Acho que a inspiração Veio ontem Eu compus duas canções ontem Já está no papel Então eu vou colocar a melodia Bem em Romeira mesmo Sim, sim Está chique Está chique É novidade Os Romeiros aqui Gostam de música E cantam Quando eles pegam a música Cantam com corpo Alma e coração Com alegria e contentamento E daqui a pouco Nós vamos fazer A palhinha da música Que foi sucesso Na Romaria neste ano Mas eu queria Te pedir Que falasse assim Para os jovens Aqueles que estão Nos escutando Aqueles que nos escutarão O que você diria Para eles Na questão vocacional Seja religiosa Redentorista Missionária Leiga Qual o seu recado Para esses jovens? Olha, primeira coisa Vocação Você não vê em placa Em qualquer lugar Vocação É discernimento É força de vontade É correr risco De perder Mas vale a pena acreditar Dar os primeiros passos Para que seja Caminhada para um seminário Seja diocesano Ou um seminário religioso E a partir daí A pessoa vai madurecendo Tanto na vocação Como na pessoa humana E também como na fé Dentro da própria congregação Ou da própria diocese Você acha que a juventude Hoje tem medo De escolher De decidir Ou medo De ser padre Religioso Coisa assim Eu penso que não Eu penso que Precisa de mais Testemunhas Da nossa parte No meio Na igreja E também lá fora Na igreja doméstica Na família Acho que o testemunho Vale muito isso Não é pelo trabalho bonito Pela batina Pelos votos Não Pelo testemunho Então testemunho de vida Que arrasta multidões Exatamente De fato Parece que Essa é a percepção Que as pessoas Estão tendo do Papa Francisco Verdade Um homem muito singelo Muito simples E que está atraindo Tantas multidões Atraindo os corações Convertendo E convencendo pessoas Até pessoas céticas É o testemunho de vida Mas nós estamos chegando Praticamente ao final De nosso programa E qual é o seu recado Para os nossos internautas Tem muitos amigos nossos Escutando por aí Primeiro agradecer Pela audiência Estar nessa tarde Sentado conosco Da sua sala Do seu quarto E depois dizer Que estamos aí Rezando por cada um deles Que seja cada vez mais Perseverente na fé Principalmente para os jovens Que acreditam mais Naquilo que Jesus chama Vem e segue-me Então nós vamos aproveitar E rezar pelas vocações Aquele refrão Que nós costumamos rezar No final de cada missa Enviai Senhor Operários para a vossa Mestre Pois a Mestre é grande Pouco são os operários Enviai Senhor Operários para a vossa Mestre Pois a Mestre é grande Pouco são os operários Enviai Senhor Operários para a vossa Mestre Pois a Mestre é grande Pouco são os operários Então nós agradecemos a vocês Irmãos e irmãs Internautas Que assistiram conosco Participaram conosco Deste programa Agradecemos também A nossa produção E para encerrar Nós vamos agora Com o Padre Devaldo Acompanhar cantando A música que foi sucesso Da Romaria Da Festa do Bom Jesus 2013 Na Gruta do Bom Jesus Tem o que? Tem água Tem pedra E tem luz Eita nós Vamos lá Isso foi animado E a gente junta com isso Deus é mais Na Gruta do Bom Jesus Tem água Tem pedra Tem luz Na Gruta do Bom Jesus Tem água Tem pedra Tem luz Na Gruta do Bom Jesus Tem água Tem pedra Tem luz Na Gruta do Bom Jesus Tem água Tem pedra tem, oi Deus é mais, 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 Deus me dê saúde e força, alegria e muita paz, oi Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais, Deus me dê saúde e força, alegria e muita paz, Na Gruta do Bom Jesus tem água tem pedra tem luz Na Gruta do Bom Jesus tem água tem pedra tem luz Na gruta do bom Jesus tem água, tem pedra, tem luz Na gruta do bom Jesus tem água, tem pedra, tem luz Muito obrigado pela sua audiência E até a semana que vem, se Deus quiser Onde nós estaremos de volta com o nosso programa Contando Casos E no programa da semana que vem falaremos sobre a Romaria da Pastoral da Criança Até lá, se Deus quiser, uma boa tarde e boa semana para você Tchau E aí 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 E aí